Boa tarde, galera! Tavares com vocês! Virá daqui a pouco novidade aqui dos nossos estúdios da Zona Tata! Tavares com vocês! Fazendo aí nossas alegrias! Trazendo também novidade para vocês aqui da Zona Total, criançada local! Nós trazemos a alegria legal com vocês, Tavares! Muito bom gosto! Aí, legal! Gostei do visual! Aqui nós fazemos o que podemos! O melhor para vocês! Aí, galera! Muito, 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 muito cuidado quando vocês vão à praia! Aí, vá! Se você beber, não dirije! Se você dirigir, não beba! Se você foi um driver designado a dirigir, ela é responsável em levar as pessoas à praia ou qualquer outro local! Não beba! Não é boa a combinação! O álcool e o volante não é bom! Eu tenho visto muitos desastres, muitas pessoas inocentes morrerem, tanto lá em nosso país, como aqui também! Pra quê? Na Zona Total! Aí, a todos vocês! Nós trazemos a animação legal das educações! Legal, mano! Tá cuspindo por quê? Porque tá caindo aqui um trem na minha cabeça! Aí, tá caindo um vento, mano! Tem um vento aí piscando, balançando, o passarinho cantando! Aqui com vocês, um final de tarde! Hoje, vamos levar o nosso amigo, que veio, que estava, os dois irmãos, aí da Zona Total! Tava há muito tempo junto com esse palhaço, esse palhaço! Galerinha, uma novidade também! Eu descobri uma coisa! Uma coisa que é verdade! Cês sabem de quem é que gosta de homem? Quem gosta de homem é viado! Porque a mulher gosta é de dinheiro! Danado! É verdade! Analisa, reflete! E se cê brigar com ele, cê fala... Ele vai falar que cê bateu nele! Alá! Alá! Tavares me arrepiou! Tô com oi roxo! Por quê? Por quê, Tavares? Por que arrepiaste? Ah, danado! Isso é apenas papo de viado, mano! Aqui tem papo de corno também! É! Tudo é corno! Não pode ter papo de corno! Não pode! Não pode ter papo de viado também, não! Porque quem gosta de homem é viado! Que mulher gosta é de din-din! Cê tem din-din! Cê é que nem Altino! Tá nas Europas! Tá lá preparando os times dos corno pra poder vir ao Brasil! E agora eles vão pra Rússia ver o futebol brasileiro! Vão ver Neymar! Neymar! Tavares com vocês avisando que todos aqueles meninos da seleção... Vão ver se dessa vez nós trazemos hexacampeão! E seremos! Se ele jogar o que ele sabe... Vou falar para vocês! É a mesma coisa! Aqui se o Saltex... Aqui eu sou o Bostônio! Eu já sou o Bostônio! E se o Saltex jogar o que ele sabe... Nós vamos ganhar nós vamos ser campeão! É por isso que eles trouxeram o que sete nos joga! Aqui pra Bostro! É, vai ser um jogo duro! Nós vamos ser campeão? Não sei! Mas nós já estamos cantando a bola! Vão ver se a gente chega lá! É só jogar bonito para nós ver! Que assim vocês mostram como... Olha pra vocês verem como... É as coisas aqui nesse território animal! Vocês verem como acontece... Isto pause diretamente da zona total! Nós fazemos mostrando para vocês que nós sabemos brincar com vocês! E agradecer a vocês todos! Danado! O chapéu está errado! O chapéu é assim! Então vamos arrumar ele também! Aê! Com vocês! Luzes! Câmera! Vamos cortar essa luz aí! Vamos colocar uma luz mais clara para poder conversar com vocês! Uma palavra mais tranquila que hoje um dia! Porque na zona total! É assim que fazemos as coisas acontecer! E agradecer a todos vocês! Que nós sabemos plantar e colher! Sabemos entrar e sair! Sabemos cuidar e sabemos receber! Nós sabemos perdoar! Não é apenas uma, duas ou sete! Setenta vezes sete! Analisa, reflete mediante os fatos do acontecimento do dia de hoje! Esse quarteto deste tipo, aliás, parece que é um quinteto quase! Mas é um quarteto que nunca sai! Fica aí, só ficando no primeiro, segundo, terceiro e nunca sai! Nunca se deslancha com vocês! Vai sim acontecer e deslanchar! A aprontar para vocês aqui, diretamente de bosto! Vocês verão os acontecimentos que eu farei para vocês! Muito obrigado, galera! Muito obrigado, meu camarada! Por esse tempo ter participado aqui junto com a nossa família! Muito obrigado a todos vocês aí, aqui da zona total! Obrigado por cada um, cada um presente! Thank you so much! A todos vocês da zona total! Tenha um bom final de tarde! Muito obrigado a todos vocês, meus amigos e meus fãs! parentes e também aqueles que virão ver e rever o programa mais tarde! da zona total! Muito obrigado a todos vocês, aí, daqui, pra lá, de lá, pra cá! Agradecer a vocês! Thank you! Thank you, Boston! Thank you, Celtics! Thank you, everyone around me, Boston! Thank you so much, my wife, my kids! Are you! OVD, keep it up with me! Thank you! Thank you!